Olá pessoal, hoje dia 1º de outubro, 8 horas da noite. Hoje é o primeiro dia do outubro rosa. Eu pedi que todo o Palácio dos Bandeirantes ficasse com a iluminação rosa, exatamente para chamar a atenção das mulheres, principalmente as mulheres com mais de 50 anos, para que possam fazer o exame, ou o autoexame, ou exame numa unidade de saúde municipal ou estadual, para a prevenção do câncer de mama. Por isso aqui nós temos o outubro rosa. Olha que beleza que está o Palácio dos Bandeirantes e a distância que ele pode ser enxergado, representando esta lembrança e principalmente o aviso, para que você mulher com mais de 50 anos faça o seu exame preventivo para evitar o câncer de mama.